Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje trago um relato de Wagner Borges, em uma entrevista que ele deu ao canal Isto Não É Podcast. Deixaremos o link para a entrevista completa na descrição do vídeo. Para quem não conhece, Wagner Borges é uma referência no estudo da projeção astral. E também deixaremos o link do canal dele na descrição para quem quiser entender melhor sobre o assunto. Eu evito sempre te falar, por causa da celeuma que causa, por ser pessoa famosa. Tem um monte de gente que acha que você está inventando, fazendo um monte de coisa. Deixa eu contar um caso. Vamos imaginar que o Rafael é um cara desencarnado que está meio zoado, meio perdido. E ele era fã de um determinado artista aqui embaixo. Esse artista está aqui e o Rafael está desencarnado em outro lugar. Os mentores espirituais já tentaram recuperar o Rafael e não dá liga, ele está... Então, desencarnou aquele cantor que ele tanto gosta. Já tem uns dois meses. E aí o que acontece? Ele é fã do cantor. Ele não está escutando o que os mentores falam. Os mentores vão trazer o cantor para falar com ele. Porque o cantor para ele é uma autoridade. Ah, tá, tá. E esse cantor vai conseguir soltar ele onde o Buda não conseguiria. Pela questão da relação. Aí alguém vai falar assim, você falou que viu esse cantor ajudando alguém, mas esse cantor cá embaixo não fazia nada disso. E não fazia, não é isso. E outra, esse cantor tinha defeito. Como é que ele está ajudando os outros? Não é pela qualidade do defeito. É pela ascendência psicológica sobre ele, através dele ser fã. A gente não é mais responsável por nós mesmos quando a gente desencarnar isso? Sim, sim. Mas é a mesma coisa. Uma criança, ela erra. Pode botar a mão na panela quente. O irmão mais velho vai socorrer. Sim. Então, a gente confuso tem seres mais adiantados que tentam ajudar. Não pode tirar a responsabilidade, mas tenta te estabilizar. Para que você conserte, recupere. Ninguém está fadado ao infinito de ficar mal. Uma hora a pessoa melhora. Mas existe a possibilidade, vamos supor, igual você disse, vamos supor que eu sou um cantor e eu sou o ídolo do Rafael que já foi para o saco. Faz uns seis meses eu fui agora. E aí a pessoa chega e me fala, Felipe, o seguinte, tem aquele cara ali que é seu fã pra caramba e você falando com ele talvez tenha jeito. Eu virei e falei, tá, mas não quero falar com ele porque... Pode acontecer, pode. Eu estou colocando... Ah, então posso. Pode, você pode recusar. Eu entendi. Pode recusar. E outra, o Rafael pode estar tão mal que ele recusa até o astro que ele admira. Sim, sim. Eu só estou colocando uma estratégia. De alguém que era famoso aqui, não mexia com nada disso e que quando passa, o efeito que tinha nas pessoas pode ser usado para ajudar alguém que não está legal. O plano espiritual aproveita tudo. Então um cara que aconteceu isso, que vocês vão morrer de rir, que era hipercomplicado aqui embaixo, era o Tim Maia. Que a gente sabe que era uma personalidade... Eu sou fã do Tim Maia, do trabalho dele enquanto músico. Eu admiro muito. E ele era complicado. Eu vi um caso em que era um fã do Tim Maia que ele foi levado para conversar com o cara. Nesta base que eu estou explicando. Quando eu contei isso na rádio, eu recebi críticas de ouvinte e falei, como que o Tim Maia estaria ajudando alguém se ele era complicado? Por esta base que eu estou mostrando. Quer dizer, tem coisa... As pessoas dão um palpite no que não entende. E eu não vou falar uma experiência dessa à toa, mas eu evito de contar coisas de famosos por causa da incompreensão. Mas o Tim Maia, não é que ele fosse o Buda, mas para ele, ele era importante. Mas teve um momento de ajuda lá. E com o tempo, o Tim Maia, como era muito conhecido, começou a conversar com outros e ele mesmo começou a se inteirar. Porque ele era inteligente. Ele começou a se inteirar do impacto que a música dele dava no mundo. E ele falou para mim, se dava impacto nos outros, por que não vai dar impacto para mim mesmo melhorar? E outra, os mentores falavam, ajuda os outros que você melhora junto. Você está entendendo? Conta um caso desse, mas ele era complicado aqui, eu sei, mas na condição dele de músico, afetando outros, isso pode ser usado de outra vez. Por exemplo, um mentor espiritual veio e não conseguiu melhorar o Rafael. O Tim Maia chegou e melhorou o cara. E teve vezes que eu fui levado para conversar com espíritos apegados e falaram, você está desencarnado, cara, passa para outro plano, desapega. E o cara escutava, aí eu falava assim, mas espera aí, eu soube que desceram mentores elevados e falaram as mesmas coisas que eu falei para vocês. e vocês não aceitaram, e estão aceitando o que eu estou falando. O cara falou assim para mim, Felipe, eles são anjos, são deuses, o que eles falam, a gente não consegue nem entender, mas você é gente igual a gente, se você consegue, a gente consegue. Quer dizer, em algum nível, para espíritos atrapalhados, é melhor um ser humano do que um ser de luz. Pela linguagem, a comunicação, a identificação, naquele estágio. Agora, um ser deste luz, ele chega e expande uma forma mental que ilumina um milhão de pessoas, mas para atender o fã do Tim Maia não funcionou, precisou do Tim Maia, todo complicado. Então, ao falar essas coisas, tem muita gente que não entende. Algumas pessoas comentam que não entendem o motivo de cada relato ser diferente. Ora, somos todos diferentes, cada um com suas particularidades. Como que a espiritualidade poderia agir de forma igual para todos? Não é porque deixamos o corpo físico que, de repente, viramos pessoas melhores ou deixamos nossa personalidade de lado. Então, cada caso é um caso. Não existe regra geral quando o assunto é a espiritualidade. Lembrando que na descrição do vídeo colocamos links de recomendações de leitura. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.